Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que vocês aí estejam tendo aí um dia abençoado, né? Um dia próspero, né? Mas antes de iniciar esse vídeo aí, pra você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, eu me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, já te convido aí a se inscrever, que assim que eu postar um vídeo, você receberá em primeira mão. E no final do vídeo, não esqueça de deixar aquele famoso e velho like aí, pra estar nos fortalecendo, né galera? Deixa eu arrumar aqui. Galera, vamos iniciar esse vídeo aqui, né? Falando aí mais uma vez, né? Aconteceu aí, vou ler pra vocês aí, né? De um motorista aí perder a vida, e vamos falar um pouquinho mais a respeito disso aí. O parceiro mandou aí, né? Estou deixando aí pra vocês aí. Motorista de aplicativo conhecido na região, conhecido na região, é encontrado morto neste domingo. O motorista de aplicativo Alexandre Ferreira dos Santos, de 39 anos de idade, foi encontrado morto em uma área de mato de Ferraz de Vasconcelos, na madrugada deste domingo. Alexandre era muito conhecido na região do Alto do Tietê pelo seu trabalho. Ele tinha um ferimento a bala na cabeça e apresentava marcas de corda no pulso, quando foi encontrado. O veículo que ele dirigia não foi encontrado. A família suspeita que ele tenha sido sequestrado e assassinado enquanto trabalhava. Galera, isso daqui não vai, como eu sempre falo, não é o primeiro, não vai ser o último, entendeu? Vai ter muitos, muitos ainda vão vir aí, infelizmente, né? Eu canso de falar, tá? Já cansei de falar milhões de vezes. Se você, entendeu, não conhece a região, não tem o hábito de trabalhar à noite, trabalhe de dia. À noite a gente sabe que paga um pouquinho melhor, a gente sabe, mas trabalhe de dia. Se trabalhar à noite, converse com os amigos, entendeu? Interaja, participe de grupo, faça alguma coisa, contato, localização. Eu acabei de fazer um grupo, né, de localização, só para um grupo ali, só para, sem ser o grupo principal. Fiz um outro grupo paralelo ali, só de localização. Fantástico, fantástico. Parabéns à galera que está lá nesse grupo aí. Parabéns mesmo para todos vocês, ó, bato palma. Galera ali, um olhando pelo outro. Parabéns mesmo, esses dias eu liguei para o parceiro lá, para o Tiagão, entendeu? Que a gente estava com uma suspeita ali de algo errado na corrida dele. Eu já liguei ali em andamento, entendeu? Todo mundo de olho. A parceira ontem mandou, pô, estou indo para uma área de risco, fica de olho. Eu e a galera já ficamos de olho nela, tal, ali, entendeu? Sabe, seguindo a rota dela. Já tem algumas coisas que a gente traçou dentro do próprio grupo, entendeu? Caso esteja correndo um perigo, alguma coisa. Então, graças a Deus, vocês que estão ali naquele grupo, estão de parabéns mesmo. Aí a galera aí do grupo de localização lá, um interagindo pelo outro, sempre de olho. Pô, eu te vi aqui e ali. Então, isso é bom. Uma coisa, de um grupo normal, de um grupo de localização, o que seja, entendeu? Como eu sempre falo, nesse mundo dos aplicativos, você não vai conseguir sobreviver sozinho. Em todos os sentidos, questão de segurança, questão de ganhos, questão de tudo. Não adianta, entendeu? Entre num grupo. E você que trabalha à noite, começa a trabalhar só no cartão. Se você não sente seguro, não, o cara que trabalha no dinheiro, trabalha nisso. Corrida por fora, não faça. Ah, não sei o que, não faça. Ah, é uma mulher, uma senhora. Não faça corrida por fora, ainda mais na madrugada. Não faça corrida no dinheiro. Outra coisa que eu estava explicando para um parceiro, que ele falou, ah, eu desabilitei o dinheiro, mas tocou uma corrida no dinheiro. Tem várias possibilidades para isso acontecer. De repente, você já está correndo no dinheiro, certo? E você está com uma corrida em andamento. Aí tem muitos motoristas que com a corrida em andamento, ele vai lá, aperta lá e tira a opção dinheiro. Só que é o seguinte, até o aplicativo, o algoritmo do aplicativo, o algoritmo entender que você não quer mais corrida no dinheiro, ainda vai levar um tempo. Então, o que eu aconselho você fazer? Entra lá, fica offline, entendeu? Tira a opção dinheiro fora e depois volta a ficar online novamente. Aí sim, entendeu? Mas você online ali, não deu tempo ainda do algoritmo entender que você não está aceitando mais corrida no dinheiro. Aí o aplicativo vai te empurrar uma corrida no dinheiro. Ah, mas eu já estou um tempo desabilitado o dinheiro, a Uber empurrou uma corrida para mim no dinheiro. Às vezes acontece de você estar em uma área que não tem motorista em volta e você está ali, entendeu? Você é o mais próximo. O aplicativo vai lá, isso eu chamo de safadeza. Empurra para você aquela corrida ali, entendeu? Você tem que ficar esperto, tem que ficar atento para de repente não se complicar. Isso pode acontecer. Então, abra o olho, galera, que esse aqui não foi o primeiro e nem vai ser o último. Eu não entendo que tem gente falando por aí, eu vi aí, falando que não teve nenhuma morte em janeiro de motorista de aplicativo. Teve motorista dos 180 reais, entendeu, que morreu, teve de maiporã. É um negócio meio louco, né? Você ouve aí umas coisas assim, a pessoa passa umas informações totalmente desencontradas, né? Não houve morte nenhuma em janeiro. Parece que foram oito ou foi nove só em janeiro, entendeu? Oito ou foi nove só em janeiro, entendeu? Então, assim, é complicado. Tem que tomar muito cuidado. E outra coisa aqui, já vou acrescentar algumas coisas aqui rapidamente, entendeu? Toda corrida que você fizer no aplicativo, fique de olho. Fique de olho, entendeu? Ali sempre que dá, fica de olho, porque o aplicativo, principalmente a Uber, né? Como sempre, né? Se tornou um aplicativo primário, tá passando a perna. O parceiro aí, ó, tô deixando aí pra vocês aí, o Print, fez uma corrida aí no valor de 115 reais pra aeroporto. Acho que de Guarulhos, se eu não me engano, na madrugada. Uma corridinha legal, bacana, uns dias atrás. E ele achou que estava tudo certo. Simplesmente a Uber tirou esse valor dele, alegando, entendeu, que o passageiro reclamou que ele fez uma rota totalmente diferente. Aí ele ficou agora uma hora no telefone agora, entendeu? E conseguiu resolver isso aí e devolver o valor pra ele. Então fique atento. Fique atento porque é um aplicativo que ele puder sacanear com você e comigo, ele vai sacanear. E fique mais atento ainda com o passageiro, entendeu? Porque ontem mesmo eu peguei um passageiro aqui, um casal que a gente discutiu. Porque eu cheguei, eles falaram Leonardo, bacana. O casal entrou, o rapaz se apresentou como Leonardo. Quando chegou, sempre é de hábito, entendeu, confirmar o endereço que foi confirmar, não era aquele. Eles ligaram pro tal Leonardo, entendeu? E na hora eu falei, peraí, deixa eu ver aqui se o Leonardo me mandou alguma mensagem, que eu já tava meio puto da vida. Então eu falei, o Leonardo não mandou nada pra mim. Aí a mulher falou assim, não, mas não precisa mandar porque a corrida tá no voucher, a corrida tá no cartão e não acontece nada. Falei, você quer que eu te dê aqui vários exemplos de assaltos que já aconteceu no cartão? É, eu não sabia disso. Falei, se vocês não sabem, porque vocês não acompanham ninguém, entendeu aí, que esteja no mundo dos aplicativos. É só por isso. Aí começamos a discutir, discutir, e aí no meio do caminho o cara veio, ele tava indo pra cidade de São Jorge. Você é daqui? Falei, pô, eu morei 25 anos lá. É, mas não parece, porque você tá fazendo um caminho que você podia ter ido por dentro, por ali. Eu falei, amigo, eu tô seguindo com o GPS e manda. Porque se eu fugir daqui, entendeu, da rota, vocês arregalam um olho desse tamanho. Então assim, tem que ter muita paciência. Confirma o endereço antes, confirma se tá no dinheiro, confirma se é no Pix, entendeu? Confirma tudo. Confirma, porque tá difícil trabalhar desse jeito, você entendeu? Tá complicado. Ontem eu fiz uma pesquisa no canal, perguntando aí pra vocês aí, né, qual o aplicativo que tá te dando aí a melhor renda, né, melhor ganho, né. Coloquei lá Uber, 99, in-drive, nenhuma das opções ou aplicativos regionais, né. A 99 aí eu vi que pra muitos motoristas aí tá tendo um rendimento maior aí pela 99, né. Então assim, você tem que ir pro aplicativo que te dá mais dinheiro, se é 99, se é Uber, se é in-drive. Mas eu vou falar pra vocês, eu faço Uber, né, porque realmente a Uber toca muito mais pra mim, mas tá difícil, hein. Fazer Uber no seco, olha, no dinheiro então na Uber, pelo amor de Deus. Você faz uma de 20 e de sobra 11. Eu vou trazer um vídeo pra vocês, vou fazer meu dia, é que agora eu não vou soltar mais dinheiro, porque tá rodando, tá indo bacana. Vou soltar dinheiro um dia só pra fazer um vídeo, entendeu, pra vocês aí, vou somar ali quanto que eles arrancaram de taxa pra ver como que ficou o nosso dia certinho. Que agora vai demorar pra mim voltar a soltar dinheiro, que graças a Deus voltou a tocar e tocar bem, né. Agora eu tô indo deixar meu carro lá pra arrumar, só vou pegar o carro agora acho que quinta ou sexta-feira, tô voltando, né. Felizmente, né, aconteceu aí, vocês já sabem o que aconteceu, então eu vou deixar o carro pra arrumar e só vou pegar aí no final de semana. E galera, fiquem atentos, fiquem ligeiros, entendeu. Agora disso, entra num grupo, um tem grupo, conversa com um amigo, conversa com outro. E mais uma vez eu tiro meu chapéu aí pra galera lá que está no grupo de localização, que é fantástico mesmo. Eu vejo que ali tá um olhando pelo outro mesmo, eu já tava tomando café com os caras, ainda comentei. Pô, a galera que tá no grupo, fantástico mesmo, parabéns, mano. Sempre de olho, pô, e esse parceiro aqui, ele tá ali parado, aquele ali tá lá em tal lugar. Pô, legal mesmo, parabéns aí, sempre um de olho no outro. Ainda mais os parceiros que estão lá no grupo, trabalham na madrugada, pô, fantástico mesmo. Tira o chapéu pra você aí, entendeu. Isso sim demonstra, entendeu, um olhar pelo outro. Beleza, galera, tô indo lá arrumar o carro agora. Quinta-feira aí, estou de volta, quinta ou sexta-feira aí, né, com o carro novamente aí. Mas talvez eu trago alguns vídeos aí, mesmo gravando, nem que seja de casa. Beleza, galera? Fique com Deus, um abraço no coração de todos e até o próximo vídeo. Galera, e se cuida, se cuida aí pra você não perder a sua vida aí à toa, né. Porque igual o parceiro falou, a mulher foi pra Mauá, foi assaltada duas vezes no mesmo lugar. O cara, pô, o cara, presta um pouco mais de atenção, pelo amor de Deus. E se você não tem um gabarito pra trabalhar à noite, não inventa. Não inventa, entendeu. Não inventa, fica na sua quietinha, porque aí, ó, é isso que acontece. Não vai ser o primeiro e nem vai ser o último. Beleza, galera? Fique com Deus, um abraço no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!